Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, o tema mais pedido nas dicas e inclusive nos comentários foi sobre o pastor que ia ressuscitar. A matéria que a gente escolheu aqui foi a de Wesley Salles e desde já ficou agradecimento a esse irmão de fé e batalha que mandou essa excelente dica. Muito obrigado meu irmão, o canal é feito, o canal é o que é, graças a nossa união, todos nós juntos. Então a matéria diz o seguinte, pastor que disse que ressuscitaria 3 dias após o seu falecimento é enterrado. Em 2008, em um documento assinado pelo pastor, ele disse que teve revelações divinas do Espírito Santo e que passaria por um mistério de Deus. Essa matéria é muito recente, de 26 de outubro de 2021. Antes de eu falar por que isso aqui deve preocupar você meu querido irmão, eu quero primeiro passar a notícia do jeitinho que ela está, para que você fique a par dos fatos, tá certo? E tenha a sua própria opinião. Se você concordar com o que eu vou dizer depois, tamo junto, se não concordar, tamo junto do mesmo jeito. Portanto eu preciso passar a notícia, os fatos do jeito que estão e depois aí da minha opinião, tá certo? Para que você e eu estejamos em níveis de igualdade quanto a informação. Vamos lá. Na noite dessa segunda-feira, dia 25, ela foi marcada por um grande movimento em frente a uma funerária goiatuba, na região do sul de Goiás. No local está o corpo do pastor Humberto Carlos Rodrigues, que escreveu que ressuscitaria após 3 dias de sua morte. O prazo venceu às 23h30 da segunda-feira, mas o corpo acabou sendo enterrado durante a madrugada, após a família liberar o sepultamento. Centenas de pessoas acompanharam o enterro. Vídeos postados na internet mostraram uma multidão aguardando o cortejo. Eles cantaram em homenagem ao pastor, que morreu por complicações cardiorrespiratórias. Em 2008, num documento assinado pelo próprio pastor, ele disse que teve revelações divinas do Espírito Santo, e que passaria por um mistério de Deus, onde ressuscitaria às 23h30, 3 dias após o seu falecimento. Aqui você está vendo as imagens da própria carta. Minha integridade física tem que ser totalmente preservada, pois ficarei por 3 dias falecido, sendo que no terceiro dia eu ressuscitarei. Meu corpo durante os 3 dias não terá mau cheiro e nem se decomporá, mas o próprio Deus terá preparado minha carne e meu cérebro para passar por essa experiência, diz o documento. Como ele não ressuscitou, a viúva liberou o corpo para enterro. Bom, meus nobres e queridos irmãos, o que é que a gente tem que entender aqui? Assim como eu falei há poucos dias, um vídeo bem polêmico sobre o Cabo Daciolo, que mais uma vez eu repito, é uma pessoa de bem, é uma pessoa que a gente admira, mas confunde os seus pensamentos com a palavra de Deus, coisas que ele concorda com a palavra de Deus, e muitos têm seguido por esse caminho. As pessoas querem sair do sistema, mas o sistema não saiu delas. A grande maioria hoje, é claro que não são todos, tem boas pessoas que sabem ensinar o verdadeiro evangelho, cumprindo a palavra do nosso próprio Deus, do nosso Messias, que disse que sempre haveria, não importa a época, sempre haveria quem espalhasse as boas novas. Então, temos muitas pessoas que são guiadas por Deus, mas não são profetas, porque os tempos dos profetas já passaram. Tudo que era para ser revelado já foi. O próprio Messias, quando era questionado, ah, por que Moisés disse isso? Ah, por que Noé disse aquilo? Ele disse, aqui está quem é maior do que todos, que era ele próprio, o próprio Filho de Deus, que veio para trazer a nova e eterna, preste atenção nessa palavra, eterna aliança. Essa não se acaba, essa não passará. A terra sim passará, a nossa vida passará, mas a nova aliança com Deus jamais. Portanto, não há necessidade de mandar outro profeta, sendo que tudo já foi ensinado. Então, o que você tem são pessoas de bem, guiadas por Deus, cheias da presença do Espírito Santo, mas fica por aí. Pessoas que em determinados momentos, cruciais, aparecem, passou aquilo ali, ela volta a ser o mesmo pecador de sempre, como você vê, inclusive, provado na Bíblia. O único ali, realmente sem pecados, foi Jesus Cristo. Todos os outros, por mais guiados que fossem por Deus, por mais cheios do Espírito Santo que estivessem, ainda assim pecaram. O único realmente perfeito foi o nosso Jesus Cristo, o Messias. Fora ele, não tem outro igual. Mas, muitas pessoas guiadas pelo próprio pensamento e o coração maligno, elas não querem mais se vir ao rei. Elas querem, elas próprias, serem os reis. O que esse pastor fez foi exatamente isso. Não o conhecia, não sei se era uma pessoa boa ou não, mas você vê que entendia muito pouco da palavra. Porque ele mesmo queria ser como Jesus Cristo. Iria ressuscitar o terceiro dia. Ele disse que o próprio Deus preparou o corpo, a carne e o cérebro dele. Então, ele já não se achava um homem comum, ele se achava uma santidade. Outra aberração maior do que isso ainda é as pessoas. A quantidade de pessoas idólatras que pararam de adorar a Deus e estão adorando o homem. Isso sim é preocupante e isso sim traz maldição na vida das pessoas, meus irmãos. E é justamente esse tipo de gente que tem uma verdadeira idolatria pelo pastor. Eu lembro um mesmo que foi na casa da minha irmã uma vez para ver o que tinha lá. Claramente perguntando como era o negócio dela, com quanto ela ganhava por mês, se era só ela que trabalhava, se era o marido, quantas pessoas tinha na casa. O cara parecia um fiscal de governo daqueles de aposentadoria. Um absurdo, vergonhoso. E ao mesmo tempo, dois fiéis que vieram com ele, veneravam o cara como uma santidade. Não, isso aí a gente tem que perguntar ao pastor. Qualquer coisa que você falava com os caras, eu pergunto ao pastor, porque o pastor é um homem sábio. O cara não entendia, era de porcaria nenhuma. Saiu daqui inclusive corrido, porque enganou um monte de gente. Então esses falsos profetas, e essas pessoas que idolatram esses falsos profetas, são também responsáveis por essa fábrica de ateu que tem hoje. Por uma revolta. Você vê em muitas pessoas que estão totalmente desviadas, desenhando símbolos do coisa ruim no corpo, tatuando e achando nada demais. Essas pessoas têm uma verdadeira revolta, um repúdio pelo cristianismo, mas na verdade não é pelo cristianismo. É por essas pessoas que se dizem ser cristãos, e na verdade não são, são pior do que os pagões. Tem gente que não entende aquela passagem de Jesus Cristo. Eu não estou bem lembrado, mas se eu não me engano, era aquela parte que fala do filho de Abraão. Porque eu li a Bíblia como um livro. Eu não saí separando por Novo e Velho Testamento. Eu peguei de Gênesis e fui até Apocalipse. E tem um dos trechos que eles questionam Jesus, dizendo, nós somos filhos de Abraão, descendentes dele, e nós temos direito. E Jesus olha para eles e diz, olha, está vendo aquelas pedras ali? Deus também pode fazer delas descendentes de Abraão. Colocou eles lá embaixo, porque isso não tem nada a ver. Inclusive, eu acho que não foi nem Jesus que falou, meus irmãos. Foi João Batista. Estou aqui me lembrando, se eu não estiver enganado. Depois vocês confirmam aí. Mas isso mostra que o que Jesus Cristo ensinava, a palavra que vem de Deus, era justamente sobre esse preconceito. Ó, tem que ser isso para poder ser salvo. E Jesus Cristo mostrou que todo aquele que se arrepende, nova criatura é. E está apto, como qualquer um, a ser salvo. Está vendo aquela ali, a meretriz, esse aqui e esse outro? Eles estarão entre os primeiros ao entrar no céu. Por quê? Porque às vezes a pessoa está numa vida dessa, não porque quer, mas porque foi obrigada e só queria uma oportunidade, só está doida, louca, por uma oportunidade para deixar aquilo. E era isso que ele mostrava e aquele povo não aceitava. Hoje o que você está tendo é uma distorção completa. É a pessoa entrando nessa vida e dizendo, ah, isso não tem nada de mais não, Deus não pode me julgar por causa disso aqui não. Como assim Deus não pode te julgar? Ah não, Deus tem que me aceitar com isso aqui. O meu pecado é esse, eu adoro o pecado. E ele tem que me aceitar assim, ponto final. Senão eu mando ele para aquele lugar. O pensamento hoje propagado é esse. E está sendo feito em todas as áreas. Isso não é cristianismo. O cristianismo é justamente você reconhecer os seus erros e largá-los. E aí você passa a ser uma nova criatura. Quando você realmente entende que você faz isso ou aquilo errado e deixa de fazer, aí sim você realmente se arrependeu. Só que esse evangelho, o verdadeiro evangelho, ele é mais difícil, porque se trata de renúncia. Renunciar os próprios gostos. Olha só, meus irmãos, como é difícil. É realmente difícil. Tem gente que acha que o Velho Testamento era mais difícil que o Novo, mas não era. Porque você imagina amar o próximo como a ti mesmo. Tem tanta gente nesse mundo ruim. E só de chegar perto da agonia, e você tem que amá-lo. É realmente mais difícil a nova aliança. Porque ela envolve amor. E é difícil amar. É fácil você amar quem você gosta. E quem você não gosta. Quem pensa diferente de você. Se você parar para pensar, meu irmão, você vai ver que é muito mais difícil o caminho de Deus. De fato, ele é estreito. Então, justamente por ser difícil, é que esses homens vêm com a sua falinha mansa e distorcendo essas palavras para transformar em outra coisa, que aceita tudo. Um Deus com uma visão totalmente distorcida. Não, vem assim mesmo. Tem muitos e muitos fazendo a mesma coisa. Profetizando em nome do Espírito Santo, que é um pecado sem perdão, segundo a própria Bíblia. Todos os pecados serão perdoados. Mas os que são contra o Espírito Santo não serão. E eu vejo cada vez mais pessoas que inclusive a gente gosta fazendo isso. Não vou citar nome para não causar polêmica. Mas fazendo isso. Profetizando. Olha, Deus disse isso a mim. O Espírito Santo baixou aqui e falou isso. Tudo mentira. E eles não medem as palavras. Não veem a gravidade de usar o nome de Deus assim em vão. Então, meus irmãos. Está aí o retrato da idolatria das pessoas. Um homem de carne e osso, um pecador, não passava disso. Diz que vai ressuscitar e as pessoas começam a se juntar ali, adorando o homem e deixando Deus de lado. Sendo que todos nós não passamos de um pedaço de carne. Que mais cedo ou mais tarde vai deixar de existir. É lamentável, meus irmãos. Enfim, eu vou ficando por aqui. E antes que eu me esqueça, meus irmãos. Tem um canal de culinária que vale a pena você acompanhar. Faz aquelas receitas aqui caseiras. Aquelas receitas lá de nós. Que, inclusive, você pode usar para ganhar um trocadinho extra. Você lembra daquele velho e bom bolo de caneca, mano? Isso é gostoso demais de comer até a mão. Vou colocar um trechinho aí para você ver se eu não estou falando a verdade. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E no vídeo de hoje, eu estou trazendo essa receita deliciosa desse bolo de caneca. Rápido, fácil de fazer e o melhor de tudo. Ele fica super fofinho, pessoal. Muitas pessoas, ao fazerem essa receita, reclamam que o bolo, às vezes, fica emborrachado. Mas para o bolo ficar super fofinho e não ficar emborrachado, existe um segredo. E é exatamente esse segredo que eu vou contar aqui nesse vídeo para vocês hoje. Bom, o link do canal desse parceiro vai estar aí na descrição do vídeo e também no finalzinho desse vídeo. Com essa receita aí do bolo de caneca, mas tem muitas outras. Geladinho, gourmet, um monte de coisa que você pode fazer até para ganhar um trocadinho extra, família. Vale a pena aí se inscrever no canal do nosso irmão. Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Agradeço demais a tua presença. Não esquece de deixar a tua opinião sobre o que a gente comentou aqui. E a gente volta amanhã, se assim o criador permitir. Um abraço e tamo junto.